Me chega impossível de guardar esse segredo E por mais que eu tenha medo, eu quero mais é ser feliz E não adianta mais, eu estou cansado de mentir E já não sei o que fazer pra ter você pra mim Michel é tão plausível desvendar todo esse enredo Ai meu bem, é sempre cedo pra você recomeçar De que vale a sua vida se você não arriscar Viver novas sensações e mudar tudo de lugar Michel, Michel, Michel De que vale a sua vida se você não interagir Michel, Michel, Michel De que vale a sua vida se você não reagir Meu amor, conte uma vez Conte mais duas ou três Que você vai conseguir Que você vai dizer um monte O que seu coração esconde Pra você poder sorrir Michel, Michel, Michel De que vale a sua vida se você não interagir Michel, Michel, Michel De que vale a sua vida se você não reagir De que vale a sua vida se você não reagir E você vai dizer um monte O que seu coração esconde Pra você poder sorrir Lá, 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 Lá Lá, 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 lá